Então, Neide, como é que você sai de um projeto para outro? Qual a necessidade? O que move você? Bom, eu como pedagoga, professora e mulher negra, no decorrer desse período, senti falta de material. Para as crianças, que falasse sobre a cultura afro, cultura africana, certo? E eu, como mulher negra, resolvi fazer uma busca, até porque eu não tinha, até hoje, encontrado algum material que abrangesse a faixa etária da educação infantil e também algumas coisas que eu tinha acesso não condiziam àquilo que a gente precisa. De acordo com a Lei 10.639, eu sei que você tem que inserir a cultura africana desde a pré-escola, desde a educação infantil. E, por conta disso, eu resolvi fazer uma pesquisa e essa pesquisa me fez chegar até esse segundo livro. Tá. Qual é o título desse livro? É... Bela, a Borboleta Amarela e o Encontro com Labalabá Pupá. Aí você vai me perguntar, né? O que significa Labalabá Pupá? Labalabá Pupá significa Borboleta Vermelha, que é uma língua falada na África pelo povo yorubá. Ótimo. A pergunta é, como é que você transporta a Bela Borboleta Amarela, que é uma borboleta brasileira, e promove esse encontro? Qual a finalidade? Na verdade, eu não queria fugir muito do meu tema borboleta, né? Que é... É um produto de fácil acesso. A borboleta, todo mundo tem conhecimento, todo mundo tem contato. Então, eu acho... Todo mundo que você fala é as crianças. É. Notadamente as crianças. As crianças, notadamente as crianças. Que é um bichinho que eles se encantam, né? E... Pela Borboleta, poder voar, viajar, tudo, eu resolvi me focar nessa fábula, né? Colocar o voo da borboleta como uma pesquisa. E nesse voo, a nossa Bela acabou chegando à África, através de um vento forte, né? Que a fez chegar num outro lugar, num outro continente. Certo. Aí, a partir da chegada da Bela, né? E acredito, né? Que o encontro dela com a Laba Laba Pupa vai se descortinar para essas crianças, né? Uma outra visão que nós temos dessa África. Sim. Porque começa como uma aventura, né? Assim que ela chega nesse continente, ela começa a querer descobrir onde ela está e que aventuras ela vai vivenciar. E ela é recepcionada pela Laba Laba, que é uma borboleta diferente, numa cor diferente da dela, e que se propõe a apresentar uma parte desse continente para ela. Certo. Nesse livro, então, só existem dois personagens. A Laba Laba, ou melhor, a Bela Borboleta Amarela e a Laba Laba Pupa. Sim. Mas lá na frente, ela encontra um outro personagem, que é o Odidé. Aham. Que também é um personagem africano. É o papagaio falante. Exatamente. É o papagaio falante. Certo. E aí, você está localizando a Laba Pupa dentro da Irubaland? Sim. Né? Em algum lugar específico? Sim. Quem é a Laba Pupa? Você pode falar alguma coisinha, mesmo, por pequena que seja? Claro, claro. Ela é uma rainha. Ela é uma rainha de um reino, de um pequeno reino chamado Ira, que fica especificamente na Nigéria. Então, essa rainha recepciona a Bela. Tá. Esse livro, então, quer dizer, você sai de uma pesquisa fechada para um grupo de alunos, para uma coisa, assim, imensa. O seu público muda totalmente. O público muda, porque eu saio da faixa etária de três anos e vou englobar a faixa etária da educação infantil. Da educação infantil e o fundamental. Note bem que é fundamental 1 para as crianças em fase de alfabetização. Certo? Mas é um livro que pode ser usado para as crianças de 7 a 9 anos. Eu tive essa preocupação em montar, preparar esse livro no interior dele com letra bastão para que a professora e o aluno consigam trabalhar em conjunto. Dentro desse texto, dessa leitura, a professora criativa consegue fazer muita coisa, elaborar vários trabalhos usando conteúdo do livro. Então, você utiliza termos de uma língua africana, da língua iorubá. Exatamente. Eu uso algumas palavras em iorubá. O livro é todo em português com algumas palavras em iorubá. E no final do livro, você vai encontrar o dos dados onde a professora pode pesquisar e também causar interesse nos alunos. Quer dizer, então agora é esperar o lançamento. Exato. É só aguardar o lançamento. E está para breve. Muito bom, então. Muito obrigado. De nada. Adoplé. Cotoplé. Até amanhã. Beleza.